Só um pouquinho, só um pouquinho Alô? Alô, Pepe, alô? Quem tá falando? Aqui é o moleque de rua, posso falar com você? Oi? Posso falar com você? Nossa, moleque de rua me ligando O que foi, Pepe? Moleque de rua me ligando aí Dá o trem Quer bebê? Não Deve ser o moleque de novo Alô? Alô, Pepe, alô? O que você quer, moço? Eu quero cantar uma música pra você Você tem uma música pra mim, é? É Você deixa eu cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, vou soltar a batida e você canta, vai Tá legal, tá legal Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai Canta Tô ligado pra você De um olhão aqui na rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Conto com a ajuda sua Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Veio de tudo que eu tinha Sou catador de latia Sou catador de latia É o velho papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Batem minha carrocinha Todo mundo só reclama Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sendo que ninguém me ama Garotinho lindo, ó Eu tô gravando, tá? Me dá uma foda Tira da rua, Pepe Moreno Canta pra mim, vai Tô ouvindo, canta Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Mas o gás ali também Meus olhos choram com o mar Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dá outra vida bela Pra me voltar a sorrir Me leva embora daqui Em nome do filho dela Tenha fé em Deus E você vai encontrar Sua mãe e seu pai Tô rezando por você Vou lhe ajudar Você vai me ajudar? Venha logo me buscar Me faça esse favor Sou o garoto de rua Sei que não tenho valor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Eu vou te ajudar Olha Como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino? Alô? 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 Alô?